A minha rotina é assim, é um trabalho, não é? Portanto, é um trabalho, eu ia dizer, é um trabalho como um outro qualquer, mas não é, não é, porque muitas vezes as pessoas perguntam, ah, deve ser tão giro todos os dias fazer vozes de desenhos animados, realmente é, é, e eu divirto muito e gosto muito daquilo que faço, e ainda por cima, me divirto com, como diretor de atores que sou, divirto-me muito com os meus colegas, e isso eu gosto muito, porque acho que esta coisa da direção, acho interessante porque é uma troca, não é? Eu dou, os atores também me dão, o técnico que está a gravar comigo, eu também peço sempre opinião ao técnico que está a gravar comigo, portanto, acho que é uma partilha e é interessante por isso. O dia-a-dia é uma correria, às vezes, de um estúdio para o outro, depois, às vezes, os prazos são muito apetados, mas eu também gosto disso, deste stress, eu gosto muito dessa correria, é cansativa, de facto, mas eu gosto, gosto, e lá está, e é um, fazes castings, andas de estúdio para estúdio nas gravações, depois, às vezes, é chamado para fazer a direcção, tens que fazer a seleção das vozes todas, ver os trabalhos, mas é um dia-a-dia stressante, cansativo, mas do qual eu, eu gosto muito. Tchau, tchau.